Vamos começar esse vlog com o aniversariante do dia Vamos começar esse vlog com o aniversariante do dia Hoje é aniversário dele Não tem café da manhã Porque o gás acabou E a gente não conseguiu comprar o gás ainda Então ele vai trabalhar sem café hoje Nesse dia Mas a noite vai ter uma surpresa Amor, olha pra mim A surpresa será eu Falando sério A gente tá sem gás Quando foi ontem a gente conseguiu O dinheiro do gás E não entregava mais gás Porque já era tarde Era domingo, mais de meio dia Então não tinha gás Pretinha Missão cumprida Gás colocado Agora ele vai partir Para mais um dia de trabalho Pegou a farda? Vai sem bala Vai sem café Mas de noite tem café O pretinho já vai chorar Papai vai sair Tchau, pretinha Viu? Volto já, viu? Todo dia é assim Volto já, tá certo? Ela não aceita Ela não aceita Fifi, olha aí Olha aí que legal O homem do gás que deu É um pote Abre aí, Bel Vê se tem alguma coisa dentro Tem vento E um pão de um de prato Pronto Vamos fazer café, né? Eu não vou não Porque se eu tomo café Eu já fiz E o Luiz já acordou Bom dia, Luiz Mostra aí Bom dia Tá zangado Já limpei a cozinha Lavei louça Roupa lavada O berg já estendeu Vou limpar só o fogão Já temos o gás, né? Como eu falei nisso Desse vlog Eu não mostrei Fazendo as coisas Que eu tava com o celular carregando Tava assistindo O celular carregando Eu vou fazer um bolo Com a Belinha Pro papai Mais tarde E acho que eu vou lá embaixo Comprar um presente pra ele Aí eu mostro aqui no vlog, tá? A realidade, ó Vamos lá embaixo Tirar a foto Pra postar no Instagram Olha a situação Eu tô sentada aqui Tirando a foto dos produtinhos Que eu já falei aqui no canal Produtinhos maravilhosos Que eu tô amando Aí eu vou postar lá no Instagram Hoje Tinha que tirar uma fotinha bonita, né? Falta o produto ainda Tá aqui Bota aí, Bel, vai Vamos tirar só dele, né? Tá Sempre tem uma primeira vez Eu fui fazer o bolo Aí eu comprei três ovos E coloquei um ovo Ok Quando eu botei o segundo ovo O ovo tava podre Aí estragou dois ovos Fiquei só com um ovo Esse bolo vai dar certo? Vai Acabou o dinheiro Já já eu mostro o presente do Isaías É, acabou o dinheiro Só temos um ovo E agora Bora fazer, né? Vai dar certo Arrumei aqui os meus produtos Arrumei a cama Vou pagar aqui o presente do Isaías Pra eu te mostrar Tô muito, muito, muito alegrada Muito alegrada Vou pegar aqui Pera aí Já prendi o cabelo Que tá bem quente Eu poderia guardar E deixar ele mostrar no vlog O presente Mas eu não sei Como é que ele vai tá, né? Naturalmente, assim Ele sempre chega muito cansado Do trabalho Que ele vem de bicicleta, né? Então é muito cansativo Mas meu cabelo Porque eu tava fazendo bolo E tava bem quente Mas tá tão bonito meu cabelo Mas não quero falar sobre o cabelo, né? O cabelo tá tão bonito Aí o cabelo solta E fica uma bagaceira Então Vou te mostrar o presente Na hora que ele receber Eu vou gravar Não sei como é que ele vai tá Se ele vai tá alegre Se ele vai tá sério Né? A gente não sabe como o outro vai estar Então eu vou mostrar logo pra você aqui Como eu falei Tô muito alegre Eu tava fazendo ali o bolo E lembrando, né? Que essa é a primeira vez A gente é casado há 13 anos E essa é a primeira vez Que eu, Karine Tenho condição De comprar um presente Pro meu esposo Esses 13 anos casado Né? É... Assim, eu não lembro De eu ter podido Ir numa loja E comprado um presente E pensado assim Eu vou pagar Eu não tinha essa condição E esse ano Graças a Deus Não me tá gravando Esse ano Graças a Deus É... Graças ao nosso trabalho, né? Eu posso Fazer uma compra E... Deus, ele... Eu sempre falo, né? Que Deus usa anjos Pra cuidarem de nós Deus usa anjos Pra abrirem portas Pessoas que Chegam até nós, né? Que Deus nos apresenta Que são um benção Na nossa vida E aqui no prédio, né? Eu tenho uma irmã Que... Ela vende produtos Natura Boticário E assim A gente se conheceu, né? Ela vende outras coisas Tem um mercantil Vende... Vende comida, né? Ovo Farinha E sempre que eu tô assim Meia aperreada Eu mando pegar Eu... Depois eu mando o Pix pra ela Pago a ela E... É... Eu tenho essa possibilidade De comprar, né? Fazer uma compra E parcelar isso Sem ter um cartão de crédito Então pra mim É uma benção Eu poder dizer assim Vou comprar um presente Pro meu esposo E vou pagar com o meu trabalho Né? Graças a Deus A gente tem Trabalhado, né? Com as almofadas Eu posso dizer Que é a minha parte, né? Porque eu que sento E eu que construro Assim O nosso dinheiro É sempre nosso Mas assim Eu posso saber Que não é só O salário do meu esposo, né? Que tem um dinheiro extra Pra eu poder dar um presente Pra ele Numa data especial Como aniversário dele Ele nunca foi essa pessoa Que fica triste Quando não ganha presente Mas a gente sempre fica feliz Quando ganha um presente, né? Então eu senti vontade De presentear ele Dessa vez E dessa vez eu posso, né? Ter essa responsabilidade De pagar uma conta Porque não adianta Eu querer presentear E eu não poder pagar Eu tenho que ter a noção De que eu vou comprar E eu vou pagar Então eu comprei esse presente É uma lembrança Pra mim tem muito valor Porque é algo que Foi dado Vai ser dado Com muito amor Então o valor nem está No dinheiro que é pago Mas naquilo que a gente Dá de coração, né? Com amor Com alegria O bolo tá no fogo Eu queria, né? Poder fazer um bolo Mais chique Mais bonito Mas hoje eu faço O bolo que eu posso E pela primeira vez Dá um presente Pro meu esposo A gente passou uns perrenguezinhos Esse final de semana Esse presente é parcelado Eu ainda não paguei Mas eu vou pagar Mas a gente passou uns perrenguezinhos Esse final de semana A gente estava Aguardando um serviço Que o Isaías ia fazer Sabendo o que ia fazer, né? E chegou o dia do serviço Ele estava fazendo o serviço Não, ele chegou no trabalho Do centro, né? Da loja que ele trabalha Pra fazer o serviço Quando ele ia chegando na porta O nosso gás acabou Isso foi no sábado O gás acabou no sábado à tarde Eu fiquei tranquila Porque eu sabia que ele ia fazer o serviço Sábado à noite E receberia o dinheiro A gente compraria o gás De manhã no domingo E tudo bem Só que ele fez o serviço Não recebeu o dinheiro na hora E a gente ficou Sábado à tarde Sábado à noite Domingo de manhã Domingo à noite O dia inteiro sem gás A gente se virou Graças a Deus Compramos uma quentinha No sábado à noite Aí compramos uma A quentinha 10 reais Glória a Deus por isso Compramos uma quentinha No domingo Pro almoço E jantamos Jantamos suco Com bolacha No domingo E a minha mãe Eu falei com ela, né? Porque ele não tinha recebido O dinheiro ainda Minha mãe Mandou o dinheiro do gás E a gente comprou o gás E a gente comprou o gás Eu vou conversar com você Sobre esse outro assunto, tá? No momento certo Eu não tenho agido tanto Não quero agir pela emoção Mas eu estou orando Refletindo bastante E eu vou contar pra você O que a gente tem vivido Mas vai ser em outro momento A gente está muito feliz Muito grata ao Senhor Pelo que Ele tem feito por nós Deus tem feito Tem trabalhado Dentro de nós E do lado de fora também Então eu estou muito grata Ao Senhor por tudo Esse é o presente Do Isaías Olha só Coisa linda Eu estou Parece que é pra mim, sabe? Eu fico mais feliz Em dar um presente Do que em receber Eu nunca dei uma coisa Eu lembro Eu estava lembrando Que quando a gente namorava Eu dei um perfume pra ele A gente tinha essa embalagem Até o dia desse Era um perfumezinho verdinho E quando eu vi essa caixa Eu lembrei daquele perfume Que eu dei pra ele Ele sempre assiste o vlog Então, amor Está lembrando Daquele perfume Que eu te dei Pois é Esse aqui É um pouco diferente Não é o mesmo Não é o mesmo cheiro Mas eu creio que Vai marcar também A sua vida Nesse momento É muito cheiroso Muito cheiroso Muito chique Muito chique Muito lindo E esse é o presente De aniversário Do Isaías E eu estou muito feliz Por poder Dar esse presente Para o meu esposo Agora eu vou olhar O bolo Que eu não sei Como é que está Eu vou arrumar Aqui o cantinho Vai ser aqui Nessa parede No meu quarto Vai ser surpresa Quando ele chegar Ele não vai ver nada Na sala Aí eu vou trazer ele No quarto Quando eu acender a luz Vai estar o bolo E o presente Aqui em cima da mesinha Bora? Já deixou o teu joinha Nesse vlog Já falei um bocado aqui Mas assim mesmo Vai conversando E vivendo Então já já eu volto aqui Estou com um pouco De dor de cabeça Acho que é porque Eu fiquei muito preocupada Nesse dia Querendo resolver as coisas E eu estou um pouquinho Com dor de cabeça Mas vai dar certo Vou olhar o bolo O bolo Opa, ele não imagina ou será que ele imagina, acho que ele deve esperar, ele não imagina o que é, mas ele deve esperar, tá bom, muito bom, muito bem, o bolo é muito bom, também aqui, comer, pegar os coisos, que coisa, o nomezinho, o cara é que não dá a fila, o cara é que não dá a folha, a gente vai meia-ulha, então a gente vai meia-ulha, tá bom... A farther, a gente vai meia-ulha, Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você. 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 Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Parabéns pra você. 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 E a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã. Pois o amanhã fará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 25 ao 34. Quando atravessamos o lugar da solidão, do medo, da seca e da fome, precisamos nos lembrar de que é do Senhor que vem a provisão, e não do cartão de crédito ou do cheque especial, muito menos dos agiotas e espertalhões com suas propostas tentadoras. É em Deus que devemos depositar nossa fé, e não numa ideia genial, nem mesmo nas boas intenções ou nos investimentos corretos. É no Senhor que encontramos a fonte que nunca seca, mananciais e rios que jamais serão interrompidos, como diz aquela antiga canção. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.